Muita gente não considera o Pink Floyd uma banda progressiva. Claro que cada um tem seus critérios, seus pontos de vista. Eu gostaria hoje de transmitir para vocês o que eu penso dessa questão, ou seja, se o Pink Floyd é ou não é, ou pode ou não pode ser considerada uma banda progressiva autêntica, legítima. Bom, eu coloquei em outros vídeos que critérios eu utilizo para definir o rock progressivo e também eu até cheguei a colocar que algumas dessas bandas devem, com toda justiça, serem consideradas bandas seminais, bandas inauguradoras. Entre elas, entre o oito que eu coloquei, pelo menos oito, esse número pode obviamente ser alterado, está o Pink Floyd. Bom, o que eu disse para vocês, e gostaria de repetir, até para poder justificar o meu rock progressivo em relação a essa banda inglesa, que o rock progressivo não pode ser pensado de forma minimamente, vamos dizer assim, consistente, sem levarmos em conta as referências que o balizaram, desde o seu surgimento no final dos anos 60 e seu amadurecimento no início dos anos 70. Eu coloquei também em outro vídeo que uma dessas, vamos dizer assim, referências máximas, talvez seja a mais importante, a que tem maior peso, foi o rock psicodélico, inclusive o próprio Pink Floyd, talvez tenha sido entre essas oito, essas oito bandas que eu considerei presenteio, de fim de serem seminais, é que maior carga trouxe do seu início psicodélico. Eu disse que outra referência importante foi o jazz contemporâneo, com destaque por o free jazz e a fusion. Muitos desses, das bandas progressivas, saíram também do blues. Outra referência muito importante, a música folk. Outra referência também muito importante, a música erudita, tanto a clássica quanto a contemporânea. E referências que são menores, não são tão fáceis de serem observadas, mas que estão lá, certamente, são a própria literatura, que é a poesia e a filosofia. E, inclusive, eu digo, antecipo que uma das bandas que melhor trabalhou em suas letras, e obviamente, quando eu falo em literatura, poesia e filosofia, eu me refiro à produção lírica, à produção das letras dessas bandas, que foi uma das maiores novidades, uma das maiores rupturas que o rock progressivo implementou em relação ao rock tradicional, o rock que o antecedeu. Então, vamos lá. A música progressiva, por exemplo, ela foi bastante importante para o krautrock, o rock alemão, no final dos anos 60, início dos anos 70, que também foi muito importante para essa passagem do rock psicodélico para o rock progressivo. E algumas dessas bandas flertaram muito fortemente com o jazz contemporâneo, trazendo o jazz contemporâneo mais à frente, em alguns álbuns, pelo menos, nem todas foram bandas progressivas, mas muitas delas sim, saíram, começaram no psicodélico, com o rock psicodélico, e essa influência do jazz foi importante também para essas bandas, entre elas, no krautrock, Tangerine Dream, Kahn, Noi, Amandu, Kraftwerk, Popovu, bandas que flertaram com o rock progressivo, que tem álbuns que podem ser perfeitamente considerados progressivos. Nós temos também a cena de Canterbury, a Canterbury Scene, onde a mesma coisa aconteceu, em termos ingleses, em termos britânicos, com o Gong, Soft Machine e outras bandas, que também tiveram uma saída da música psicodélica e uma absorção muito forte de influências do jazz contemporâneo. Essas, então, até mais do que as bandas alemães do krautrock. Grupos, outros grupos saíram do blues. É uma referência importante nesse sentido ao Jethro Troll. Jethro Troll, ele sai do blues, o primeiro disco dele, This Was, de 68, e depois ele vai, aos poucos, se envolvendo com a música folk. E essa liga, ela apresenta sua maturidade já em Aqualung, de 71, se não me engano. Outro grupo que tem uma relação direta com o jazz contemporâneo, o King Crimson. O King Crimson também foi uma banda que absorveu e bebeu bastante da influência do jazz, que incorporou vários aspectos do jazz contemporâneo à sua poética musical. A música erudita clássica, por exemplo, ela aparece no The Nice, aparece no Emerson, Lake and Palmer, através da figura de Keith Emerson. A música erudita contemporânea aparece também no King Crimson. Eu acho que o King Crimson é um grupo inteiramente referencial, porque ele tem várias dessas influências concentradas e brilhantemente resolvidas nas suas composições. Então, você encontra ali a música erudita, você encontra a contemporânea, principalmente a música de vanguarda, e aí você tem todo um experimentalismo sonoro, cujas referências estavam na música de vanguarda, na música contemporânea, erudita, como o atonalismo, o politonalismo, a música concreta, a música eletroacústica, a música eletrônica, o serialismo, o minimalismo, influências que foram muito fortes, principalmente no pós-guerra, e que foram bebidas incorporadas por várias dessas bandas. Entre eles eu destaco o King Crimson. É um dos fons mais experimentais, na minha opinião, e ricos dentro do rock progressivo é o que foi formulado ao longo de vários discos, vários álbuns, por Robert Frippi e sua entourage, que foi variando de álbum para álbum, até pelo menos o Red. Quando o grupo se dissolve, inicia-se ali uma terceira fase. Eu consideraria a primeira fase, em The Court of Covenants and King, os dois álbuns subsequentes, e os três álbuns, que vieram logo após esses primeiros três álbuns, uma segunda fase, onde o jazz aparece com mais força. E também elementos do heavy, heavy metal, do rock mais pesado também. Bom, a literatura, como falamos, periodista clássica, está no The Nice, do Emerson, Lake & Palmer. Então, você vê, a literatura, você pode considerá-la forte nas letras do Gênesis, forte nas referências do Jean-Pierre, Gentle Giant, Rabelais, Gargantui, Pantagruel, que inspirou a própria imagem, o próprio nome da banda Gentle Giant. Isso bem que estava em claro nos dois ou três primeiros discos, principalmente deles. E o experimentalismo lírico, por exemplo, também está nas letras do King Crimson, as letras do Peter Seinfeld. Fazia músicas, compunha letras totalmente distintas, sofisticadas, experimentais, totalmente alternativas às letras simples, que o rock até então costumava conceber. As letras do próprio Pink Floyd, há inclusive um livro editado por um norte-americano chamado George A. Reich, não sei se é norte-americano ou inglês, um livro chamado Pink Floyd, que já foi traduzido para o português, Pink Floyd and the Philosophy, Pink Floyd e a Filosofia, já tem disponível, que nós lemos em português. E essa coletânea de ensaios organizados pelo George A. Reich circula em grande parte em torno das letras que o Pink Floyd propôs, temas que foram pensados da filosofia, como a existência, a morte, o tempo, a loucura. Claro que, através da caneta, principalmente do Roger Waters. Então, você tem referência da filosofia do Pink Floyd e em outras bandas também, se nós procurarmos com mais atenção. Bom, dito isso, a gente, para não ficar estendendo demais essa discussão se o Pink Floyd ou ela é uma banda progressiva, autêntica, legítima, se forem considerados, se vocês considerarem comigo que essas três características aqui são efetivamente características do rock progressivo, das bandas de rock progressivo, o Pink Floyd certamente é. Além de toda essa argumentação que eu coloquei anteriormente. Mas, veja bem, eu separei três características fundamentais. A primeira, a estetização sensória e intelectual do rock. ou seja, os músicos do rock passam, principalmente os músicos ingleses, depois se mina por toda a Europa, trabalham o rock de uma maneira mais sofisticada, mais complexa, trazem uma complexidade que o rock ainda não tinha. E essa estetização, ela tanto é sensória, e essa é uma herança da influência psicodélica quanto o intelectual, com as letras bem elaboradas, com os álbuns conceituais, com as referências literárias, filosóficas, etc. Então, a primeira seria a estetização sensória e intelectual do rock. Pink Floyd faz isso. Então, você tem The Dark Side of the Moon, Sorrow of Secrets, Atom, Hot Mother, Metal, vários álbuns em que isso acontece. Segunda característica, expansão repertorial do rock, ou seja, através de influências externas ao rock, musicais ou não. Então, você tem aí toda uma experimentalidade sonora que o Pink Floyd incorporou com a música eletrônica, que se torna mais clara, principalmente em The Dark Side of the Moon. Mas, também estava em metal, o Eccles, por exemplo, o solo de Eccles é um solo que trabalha com a dissonância, com ruídos, com o ruído. Então, há uma incorporação que busca expandir repertorialmente o rock, torná-lo mais rico de referências. Então, se a segunda, vocês concordarem comigo, também é Pink Floyd, então é uma banda de rock progressivo, porque essa expansão repertorial também acontece nas suas composições. E, por último, a incorporação do espírito experimentalista, renovador, disruptor e da arte de vanguarda no rock. A abertura do rock para o espírito de vanguarda, para a experimentação, para a inovação e para a ruptura. Obviamente, essa incorporação também está envolvida com a expansão e com a estetização. São três características que se completam, se interpenetram. E o Pink Floyd fez isso. Já no seu momento psicodélico, em 67, 68, a banda já estava fazendo isso no período em que Sid Barrett estava à frente, vamos dizer assim, liderando a banda ainda. Então, você tem vários elementos ali, mesmo no momento psicodélico do Pink Floyd, essas incorporações experimentais, esse experimentalismo que buscava romper, renovar com o rock anterior, modelo anterior, modelo que vinha dos anos 50 e até mesmo que já havia sido renovado com a entrada com o Blue Survival do rock britânico no início dos anos 60, até meados dos anos 60, depois com o próprio rock psicodélico. Então, você vê que o próprio Pink Floyd já, no momento psicodélico, já estava fazendo, porque a música de The Piper, The Gates of Down, é uma música completamente estranha, uma música completamente diferente. aliás, essa é uma das características, talvez seja a mais forte do Pink Floyd, a peculiaridade da sua música. Ele faz um tipo de música que só mesmo ele fez e que se tornou referência para outras bandas. Claro que, como eu disse anteriormente, há pelo menos outras sete bandas que fizeram a mesma coisa, obviamente, cada uma da sua maneira, que eu já citei em outro vídeo. o Pink Floyd não é o único, mas o Pink Floyd é, sem dúvida, entre os oito, uma das bandas mais inovadoras, mais peculiares. Criaram um som que não existia anteriormente. Então, se vocês considerarem comigo que essas três características são efetivamente características do rock progressivo, o Pink Floyd é, sim, uma banda de rock progressivo. é que as pessoas ficam discutindo subgêneros, rock sinfônico, space rock, arte rock. Essas são definições que seguem outros critérios. A minha proposta aqui é trabalhar o rock progressivo de uma maneira ampla, na sua essência. Então, cada um desses oito que eu citei, James, Jethro Tua, Nelson Lakin Palmer, Van der Graaf, Essas bandas todas, na minha opinião, mas a partir, obviamente, de uma observação e de um pensamento em cima do que eu li, o mais razoável e racional possível. Todas essas bandas são a sua maneira, nem todas são sinfônicas, nem todas têm necessariamente as mesmas características, nem todas têm músicas muito longas, necessariamente, em todos os seus álbuns, nem todas têm, apelam para um apoio orquestral ou erudito, de música erudita, mas todas elas fazem efetivamente isso, estetizar, expandir e incorporar, ou seja, fazer o rock se transformar em um outro rock. claro que teve o seu momento, isso foi dentro de um contexto, contexto que me traz muitas saudades, o último contexto em que nós tivemos uma performance de criatividade inigualável, que foi toda a década de 60, mas principalmente o meio da década de 60 até o início da década de 70. Nós nunca mais conseguimos repetir esse momento em termos de criatividade. cada banda dessas trabalhou, obviamente, também com as quatro linhas de força, vamos dizer assim, da música em geral, ritmo, timbre, harmonia e melodia. Há bandas que trabalharam mais o ritmo, outras mais o timbre, dizem que o crowd rock, por exemplo, as bandas de crowd rock trabalhavam muito o timbre, a harmonia, outras trabalharam a melodia, e isso também aparece na mesma banda, dois, três desses elementos sendo trabalhados, há bandas que se dedicaram mais a um desses elementos, mas o que importa é que essas bandas buscaram musicalizar o rock, transformar o rock numa forma musical, por excelência, sem deixar de ser rock. Ok? Então, respondendo a pergunta, para quem discordar, por favor, deixem nos comentários seu ponto de vista desse vídeo, abaixo do vídeo, lá nos comentários, e eu gostaria de ouvir esses argumentos também, obviamente, o meu ponto de vista é apenas um ponto de vista, Pink Floyd é sim, para mim, a partir dessa argumentação, uma legítima banda de rock progressivo. Ok? Um abraço, então, para vocês. até a próxima. Até a próxima.